Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra você estar baixando fotos, reels, stories aí do Instagram Sem marca d'água, o que é melhor, sem baixar nenhum aplicativo, tá? Assiste esse vídeo até o final pra você entender o passo a passo E você vai conseguir baixar qualquer arquivo aí do Instagram em altíssima qualidade Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Então eu peço a você já pra deixar o like aí, já pra fortalecer o canal Se você não for inscrito aqui ainda, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui no canal Então, vambora comigo conferir essa dica de hoje Então bora lá pessoal, pra gente estar baixando qualquer arquivo do Instagram É bem simples, tá? Você vai entrar aí no Instagram, você vai procurar o que você quer baixar Sejam stories ou fotos ou reels de qualquer pessoa Até mesmo seu mesmo aí que você queira baixar no seu celular, tá? Por exemplo, vou dar de exemplo aqui, ó Esse story aqui no meu Instagram, tá? Eu já vou voltar aqui, já vou pedir a você pra me seguir Me segue aí, arroba heliofigueiraoficial Que eu sigo você de volta, beleza? Vou baixar esse aqui, ó Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui de baixo aqui, ó Como se fosse pra enviar Clico aqui nessa setinha aí Aí você vai procurar essa opção aqui, ó Copiar link, tá? Você vai copiar o link É bem simples Eu vou sair daqui agora Vou clicar aqui no meu navegador No Google Chrome, tá? E vou pesquisar assim, ó SS Instagram Você vai pesquisar aqui Dessa forma, tá? Vai aparecer essas opções aqui Você vem nessa primeira opção aqui, ó Baixar vídeo do Instagram Vai aparecer esse link aqui Você vai abrir ele aí, tá? Pra ficar fácil, pra você não ficar Ter que vir aqui toda hora, tá? Entrando aqui no navegador Você vê aqui nos três pontinhos aqui, ó Vai vir aqui Adicionar a tela inicial Clica nessa opção Você vai clicar aqui, ó Adicionar Clica em adicionar Clique novamente Adicionar E pronto Já vai tá na tela de inicial Do seu celular aí Pra você não ter que ficar vindo aqui, ó Vou voltar aqui pra tá mostrando pra vocês, ó Ela tá aqui, ó É na minha tela inicial Toda vez que você baixar Copia o link Vou vir aqui, ó Rapidão Não tem muito segredo, galera Clica aqui nessa opção aqui, ó E seguro E vou aqui, ó Colar Vou colar aquele link aí Vou clicar aqui nesse botão Vermelho aqui Meio rosado aqui, ó Baixar Clica nessa opção Vai aparecer uma propaganda aqui Eu clico aqui pra fechar, ó Vou fechar nesse botãozinho aqui embaixo Que tem uma barrinha preta Você pode clicar que ele vai fechar Você vai arrastar aqui pra baixo Tá aqui o nosso vídeo aqui Eu escolhi pra baixar E agora é só clicar nesse botãozinho azul aqui, ó Baixar Vai aparecer mais uma vez Mais uma propaganda Clica aqui E automaticamente Ele já tá fazendo um download Do arquivo, né Do vídeo Ou da foto Ou qualquer coisa que você copiou Lá do Instagram, tá? Agora já tá salvo na minha galeria Vou abrir aqui a galeria Pra tá mostrando pra vocês Vou voltar aqui Vou abrir aqui minha galeria Tá aqui Clicar aqui em downloads Isso aqui, ó Aqui, ó O meu último arquivo Que eu acabei de baixar Que é esse aqui O vídeo Que a gente acabou de baixar Do Instagram E não tem nenhuma marca d'água, tá? Vou até aumentar um pouco do volume Tá vendo? O áudio Não tem problema não Vou multar aqui E tá Em altíssima qualidade Da mesma qualidade Que tá Lá no Instagram Bom Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você gostou Comenta aí Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Se você não for inscrito aqui Se inscreva Não esqueça de ativar O sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Assim como esse aqui no canal Valeu E até o próximo vídeo aí